Olá amigos do canal Filosofia, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, essa é a penúltima aula da Nancy Fraser para o processo seletivo da UFPR. Eu sou o professor John Tokarski, estamos dando início agora a nossa aula sobre a Nancy Fraser e seu texto, reconhecimento sem ética, filósofa contemporânea do século XX, principalmente na dicotomia de pensamento que teve ideologias capitalistas, ideologia sim, ideologia sossorista também, e o texto é extraído desta periódica, desta revista aqui de cultura e política Lua Nova, da editora Sedecky de 2007, que a Nancy Fraser aparece com o texto de reconhecimento sem ética, a Nancy Fraser, que é a nossa filósofa americana, nasceu em 1947, tem 76 anos e está na ativa. Então eu, professor John Tokarski, agora vamos falar da Nancy Fraser, do reconhecimento sem ética o texto para o processo seletivo da UFPR, do vestibular de 2005, na disciplina da filosofia, desse texto aí que fala justamente das indicações de direito das pessoas, dessas indicações por redistribuição de recursos e reconhecimento da nossa diversidade, começando pelo gênero no qual a Nancy Fraser pertence, que é o gênero feminino, e o tema desta aula, a penúltima, é ecologia sem ética. Então, nesta aula falaremos, então, de toda via permanece a questão se a paridade participativa é suficiente em todos os casos, ou se ela deve ser suplementada por considerações éticas em alguns deles. Na segunda hipótese, nem todas as indicações que passassem pelo teste deontológico, que precisa dos deveres seriam justificadas. Ao contrário, apenas aquelas que sobrevivessem a mais uma rodada de exame ético seriam julgadas, merecedoras do reconhecimento público. Nesse caso, a paridade participativa seria uma condição de justificação necessária, mas não o suficiente. Embora servisse para filtrar as indicações que fossem inaceitáveis em campos deontológicos, ela seria incapaz de fornecer o passo final, nomeadamente avaliar o valor ético de práticas contestadas. E a gente vê, por exemplo, práticas no qual nós temos o mundo todo a dividir, o mundo de todas as pessoas. Ninguém aqui é mais do que tem ninguém. A Terra é de todo mundo, e todo mundo é dono dela. Ao mesmo tempo que ninguém é dono de nada. Essa ideia de ser dono de alguma coisa é justamente a ideia que causou todo esse problema. Esse problema que vem ao longo da história. Por que isso? Por que que é múmia do faraó? Lá tem até ouro para ele ficar depois da morte, sendo que tem gente passando fome lá. Na boa, com todo o respeito, mas eu vou falar a verdade. Eu vou ser sincero aqui. Se eu fosse um egípcio passando fome com a minha mãe morrendo, minha família morrendo de fome, você acha que eu não ia roubar as múmias? É certeza que eu ia. Eu ia deixar aquele troço lá para os difuntos, sendo que o povo está morrendo aqui? Capaz. Então me leva para o inferno, então. Por quê? Eu não vou fazer isso daí. Não estou dizendo para fazer a vandalismo, destruir os patrimônios culturais e históricos da humanidade. Mas antes de ter um Deus rei colocado no museu, vamos enxergar a nossa barriga cheia. Não que as pessoas tenham o que comer. As pessoas tenham o direito de ser o respeito, que sejam tratados como iguais, não importa qual seja o tamanho de sua quantidade, do seu grupo, sua minoria, ou se for a maior interessa. Qual é o seu gênero? O mundo é de todos nós. Então seria necessário, no fim, voltar à ética. E essa perspectiva surge quando consideramos casos que não são suscetíveis a problemas pluralistas. Pluralistas que se aplicam a bastante pessoas. Eles, assim, seriam casos diferentemente do casamento entre pessoas do mesmo sexo ou do lafé fular, que não podem ser tratados por meio da tolerância institucional. Ou seja, você tratar as pessoas de forma como se fossem ter que aturar. É uma coisa terrível isso. Naqueles dois casos, pessoas com diferentes visões éticas da boa vida poderiam concordar em discordar, optar por um regime de viver e deixar viver. Suponha, entretanto, que encontrássemos um caso em que as visões éticas das pessoas fossem tão diretamente etéticas, tão atualmente excludentes, que a coexistência pacífica seria impossível. E se fosse o caso de a gente não poder vivermos juntos? Mas e por que não podemos voar, metaforicamente falando, como pombos livres no espaço rumo, em direção ao sol, em vez de ficarmos enclasurados nessas gaiolas de metal? Com as chaves nas mãos de outro? A porta é virada para o sol e você não pode voar. As asas prontas para se abrir e você tem que ficar fechado. Por que não podemos fazer isso? E por que será que a pomba é o símbolo da paz? Para si. Olhem, podem interpretar da maneira como quiserem. Porque eu digo a vocês. Voe, pombo. Voe, pombo, da linha, do horizonte. E abra suas asas. E voe, voe longe. Em direção aos sonhos que há muito deixaram para trás. Parafraseando o grande, o grande Elton John. Skyland Pigeon. O pombo na linha do horizonte. Nesse evento, a sociedade seria forçada a escolher entre elas. E a paridade de participação deixaria de ser uma meta relevante. Com aquele padrão deontológico não mais aplicável, seria necessário avaliar as alternativas educamente. Os cidadãos teriam de avaliar o valor relativo das duas visões concorrentes da boa vida. Certamente, tais casos são, em princípio, possíveis. Mas eles são tão comuns como acreditam aqueles que colocam reconhecimento no campo da ética. Vamos considerar o caso hipotético de uma sociedade comprometida e assegurar a integridade e a sustentabilidade do ambiente natural. E você pensa no mundo aonde o mundo é bem cuidado. Você pensa no mundo aonde o mundo é respeitado. Um mundo aonde possamos viver e dividir o nosso ar à água. Alguém cobra pela gravidade. A energia elétrica foi produzida por mãos humanas. Daí foi comercializável. Não é pelos feitos de Tomás, Tomás Edson, ao contrário do que pensava Nikola Tesla. Já pensaram nas coisas que isso trouxe para o mundo? Mesmo sendo comercializável como Tomás Edson queria, já percebi que os carros poderiam ser elétricos há muito tempo e os combustíveis fósseis não seriam apenas queimados e jogados na atmosfera? E aí como fica? Olha o aquecimento global. Olha as cidades das fronteiras do mundo. Olha os lugares do mundo que ainda vão ser praticamente inabitáveis, o Brasil é um deles. Muitos lugares que serão inabitáveis ainda nesse cerro. Suponhamos que os arranjos sociais nessa sociedade institucionalizem padrões de valoração cultural, respeitadores da ecologia. Suponhamos também que o efeito é desfavorecer uma minoria de membros que se identificam com orientações culturais exploradoras da ecologia. Os ricos. Quem é que usa um casaco de pele de urso polar? Suponhamos também, não todos, né? Tem muita gente que luta e ajuda, mas o pobre não tem. Suponhamos ainda que esses membros se mobilizaram como uma minoria cultural e reivindicaram iguais reconhecimentos para a sua diferença cultural. Suponhamos é dizer que eles reivindicaram a instituição de um novo padrão de valoração cultural que assegurasse paridade de práticas culturais exploradas da ecologia e respeitadoras da ecologia. Mas fazem isso. Respeitam o mundo, como ele deveria ser? Aqui nós podemos fazer um paralelo e uma associação, pensando, por exemplo, na segunda fase. Então, na primeira fase vai estar sobrando, no bom sentido, uma relação muito grande com a obra que vem logo em seguida, depois da Nancy Fraser, que é do Eutokrenak. Ideias para adiar o fim do mundo. Porque alguns têm direito à exploração da ecologia, à exploração do planeta, enquanto outros não. Está em nossas mãos a vida e a escolha. Isso só vai funcionar se cada um de nós fizer a nossa parte. E eu fizer a minha e você fizer a sua, parece que não vai adiantar. Mas vai. Você precisa fazer isso. Você precisa lutar pela preservação da nossa casa, da terra. Porque sem ela não há lugar para morarmos. Não haverá humanidade. Claramente, esse é um caso em que não se é suscetível à sua solução pluralista. Porque não dá para todo mundo abusar, né? Só quem tem recursos é que pode. Não faz sentido institucionalizar a paridade entre orientações espectadoras da ecologia e exploradoras da ecologia dentro de uma única sociedade, já que a última minaria é a primeira. Então, não tem como. Os que respeitam a ecologia e o que exploram lá. Não dá mais para explorar a terra desse jeito. Nós precisamos voltar a viver como nós vivíamos antes os sábios índios. Ouçam e vivemos um mundo onde as pessoas, elas possam coexistir da maneira que até usam, com recursos como até os índios mesmos usavam. Mas sem causar a devastação. Não precisa dela. Assim, a sociedade é efetivamente forçada a optar ou pela adaptação de uma ou pela outra, pela exploração ou respeitar a ecologia. A questão é o que pode justificar a escolha. Proponentes da ética sustentam que os parâmetros devem ser éticos. Então, faz. Por que não respeitar? Já pensaram que esse mundo que estamos fazendo é o mundo que deixaremos para as crianças do amanhã? Já pensou que nosso mundo agora é a herança dos nossos antepassados? Eu sei que você chorou a perda deles, mas foram eles que fizeram isso e os que vieram antes deles também. Nós temos que parar com isso agora. Para que nós possamos ter, para que nós possamos ter direito a um depois. A um amanhã. Porque senão não haverá. Não haverá lugar para viver, usar para respirar, água para tomar. Dinheiro não se come, dinheiro não se bebe. Cachaça não mata a sede. Para que a gente tenha direito. Não só nós, mas os filhos do amanhã que não têm culpa de nada. E não tem que nascer nesse mundo todo dividido. Só para que você se garanta. Só para que alguém se garanta. Nada justifica o que está acontecendo. O pior dos crimes é o que fazemos com a Terra. Se fazemos isso com a humanidade, o que faríamos com a Terra? Se fazemos com a Terra, o que faríamos com a humanidade? Esse é o problema. De modo como eles a veem, os cidadãos devem decidir qual a orientação. Em relação à natureza, melhor, quando usa uma boa forma de vida e elas devem justificar sua escolha em tais parâmetros éticos. Se os cidadãos optam pelo ambientalismo, por exemplo, elas devem optar pelos julgamentos de valor, com base em uma visão de mundo anti-ecológica. Se optam por um anti-ambientalismo, ao contrário, elas devem apelar para valores anti-ecológicos. Tais apelos são problemáticos, entretanto, por razões que nós já apontamos. Ambos invocam justificações internas a uma visão de mundo que o outro lado explicitamente rejeita. Assim, nenhum lado pode justificar a suposição, a presunção de que o outro poderia ser, em princípio, aceitário. Não era mais fácil a gente fazer isso a partir do diálogo? Ou senão a gente deixa tudo ir para o pau de uma vez? Quantos incêndios a natureza causa por si só? Eu lembro que no governo Bolsonaro, os incêndios foram causados pela natureza. E outros foram causados, disseram, pelo povo do MST, que vive da terra. Pelo povo de esquerda que queria minar o governo do então presidente da época. São, sim, alguns incêndios são naturais. Mas não foi aquele povo que tacou fogo lá. Quem tocou fogo lá Foram eles mesmos. Eu não posso dizer quem tocou fogo agora. Mas pelo caráter deles Eu acho mais fácil É eles ter feito isso com eles mesmos e agora de novo. Lá no Pantanal. Mas eu não tenho provas. Mas eu não sei. Só sei que pessoas que vivem na terra Sabem a importância dela Para elas e para os outros animais além de nós. Também nenhum pode deixar de lançar o outro para fora do círculo daqueles que tenham direito a tal justificação. As pessoas têm direito a argumentar porque tudo se baseia na dúvida. Mas nada justifica que destruam a natureza. Isso representa em si uma falha no reconhecimento da cidadania, dos cidadãos, quase cidadãos, para cidadãos. Porque ao fazer isso você percebeu que destruiu a natureza e você está privando o outro disso. E você fez isso só porque você queria enriquecer? Em geral, então, se nenhuma outra não ética, justificação, está disponível ou não reconhecimento. E por isso o seguinte a injustiça não pode ser evitada. Precisa. Precisa pensar no que está fazendo. Não há uma ordem. É um apelo. Estou dizendo que não tem como entrar em discussão sobre isso, motivo e justificar o errado. Mas entender que quando faz isso, quando mata os animais, quando faz o que não pode fazer, quando taca fogo no mato, quando corta as árvores, você está atirando de todo mundo até de quem nunca viu, até dos que ainda não nasceram. Felizmente, a dificuldade é menos intratável quando parece de início. De fato, uma resolução não ética está disponível, já que a reivindicação anti-ecologista viola o padrão deontológico de deveres de paridade participativa bem antes da avaliação ética ter de entrar em operação. E a gente pode ter um mundo onde alguém pode nos passar num mundo preservado. Por mais que tenhamos submetido os erros, não podemos mudar o passado, mas nós podemos criar um novo passado a partir de agora. E deixar para as crianças do futuro a semente da esperança de ter um mundo melhor. É como se fossem as mães da própria Mãe Terra dando esse presente às nossas crianças. A Gaia gerando a vida. Especificamente, ela viola a segunda parte da dupla exigência, que defende que as reformas propostas não devem exacerbar uma disparidade de participação durante o tratamento da outra. Nesse caso, anti-ecologistas buscam remediar sua própria disparidade vis-à-vis, seus concidadãos, respeitadores da ecologia, mas eles o fariam às dispensas das gerações futuras. Então, podiam fazer isso, mas os custos do futuro. instituindo a paridade agora para práticas que piorariam o aquecimento global que não está acontecendo. Olha a situação do planeta. Olha onde somos de inverno aqui no Brasil. Olha o calor que está na Europa. Eles estão com o calor que a gente experimentava aqui. Um país tropical. Predominantemente tropical, pelo menos. Eles negariam, agora, parece que estou tudo, né? Eles negariam aí seus sucessores, os pré-requisitos materiais para uma forma de vida viável, violando assim a justiça intergeracional. Desse modo, a reivindicação dos anti-ecologistas é reprovada no teste da paridade participativa e não tem justificativa para fazer nenhum tipo de destruição da natureza. E, pelo contrário, é isso que nós devemos fazer. Ensinar e dar a vida. Porque você pode tirar uma. Você pode criá-la de volta. Permitam-me contar uma história. Uma vez Eu estava com a minha filhinha, ela tinha uns três aninhos e estávamos falando sobre o céu, as estrelas, sentados numa calçada, de frente para o céu aberto, na sua frente. E ela saiu por um momentinho, assim, do lado, olhando para ela, escutando música. A gente estava escutando André Riê, ela é Romeu e Julieta, o tema. É lindo demais. E, assim, eu estava todo emocionado por estar com ela ali, né? E tal, né? Porque eu sempre estou, assim, uma das coisas mais lindas da minha vida é estar com essa menininha. Eu amo ela, o nome dela é Sofia. É como aqui, ó. Eu já fiz isso. E eu entendi o que era o amor. Aí, um dia, esse dia, ela trouxe uma flor e me deu. Eu falo, olha, papi, uma flor para você me chamou, assim, não sei por quê. Uma flor para você. Eu falei, ó, obrigada, querida, que amor. Ó, gostei. Ela falou assim, papi, você quer a outra? Eu falei, antes deixa eu te falar uma coisa, amor. Ela perguntou o quê? Quem gosta da flor, olha ela. Mas quem ama a flor, deixa ela lá. Ela abaixou a cabeça, pensou, e falou assim para mim. Papi, então não fica triste, porque eu não vou mais trazer a flor. Mas não fica triste, porque eu te levo lá para ver ela. Eu nunca mais esqueci disso. E se eu esquecesse, ou se eu morrer e não tiver nada para lembrar depois, porque no caso não exista a vida após a morte, vamos supor, o sentimento é de trinidade. Então, para sempre, terá sido isso. Então, eu venho de novo com o grande autor, onde eu me pergunto a você, a música que eu sempre pensei para ela. You've got love someone. Você já foi capaz de amar alguém? Porque, sinceramente, eu acho que quem pratica a guerra, o ódio prega isso, nunca foi capaz de amar. nunca amou ou reprimiu tanto o seu amor. Porque essa única esperança que nós temos, o amor é a força mais poderosa de toda a natureza. eu me lembrei disso agora. Eu precisava compartilhar. Achei que poderia lhes ajudar. Eu estou tentando ajudar como eu posso. Eu acho que muitas vezes na vida eu ainda vou errar. Até como ela. Mas eu sempre vou tentar. o perdão, o amor, a liberdade, a paz, o companheirismo, a equanimidade, a igualdade, o respeito como humano, como vida. é tudo, amigos. Não tem nada maior. Eu sei que não. E se tiver, ainda assim não tem. Eu tenho certeza que muitos sabem do que eu estou falando. Os que não sabem, tomara que um dia saibam. Eu soube disso no dia que eu vi o meu bebê. E então, esse caso, também, assim como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e o afer fular, pode ser julgado em parâmetros deontológicos de deveres. Nenhum recurso à ética é necessário. Não precisa analisar. A gente vê que não funciona. A moral aqui é se deve proceder cautelosamente antes de recorrer à ética, porque a avaliação ética afinal é problemática. Ela sempre, contextualmente, é fundada. E ela está sujeita a disputas sempre de horizontes avaliadores divergentes que entram em contato. Quando a gente vê, por exemplo, aqui, os dois grandes amantes eternos, eles são os símbolos do amor eterno. O túmulo mais visitado da história da humanidade é o túmulo de Simone de Beauvoir. O nome dela está na mesma lápide que Jean Paul Sartre. O nome está baixo. O túmulo vai estar não é por causa dele, é ela. A mãe. Ele já existia o feminismo mesmo, mas ela foi a grande, a mãe adotiva dele. Porque ela fundamentou isso ao dizer não se nasce mulher e torna-se na sua grande obra incomparável. O seu tesouro pela verdade, o segundo sexo. Ela está enterrada no cemitério de Paris, no mesmo cemitério que o grande Jim Morrison, eu acho que um dos maiores músicos de toda a história dos Estados Unidos. Está enterrado lá. Mais um dos que morreu com 27 anos de overdose. Ele também é muito visitado. Se souber a tempo, eles passam lá. Esses dois aqui, ele era casado. Os dois tinham uma relação aberta. Eles eram chamados dos amantes. Os amantes das flores. Os amantes do café das flores. Os amantes eternos. E agora estão para sempre enterrados juntos. Esses dois filósofos Jean-Paul Sartre, existencialista, o ser e o nada. Simone de Beauvoir, também existencialista, o segundo sexo, ambos franceses, do século XX. Assim, deve-se ter um maior cuidado para usaurir todos os recursos de raciocínio deontológico de deveres antes de dar o próximo passo. De fato, como esse exemplo mostra, casos que inicialmente parecem requerer a ética podem frequentemente ser solucionados por meios deontológicos de deveres, examinando o que nós devemos fazer. Isso não significa dizer que casos que demandam avaliação ética são impossíveis a princípio. A gente pode passar aqui. A Terra é preciosa, a Terra é dourada, a Terra não é lugar para destruirmos, a Terra é um fruto, é um fruto de toda a árvore cósmica. A posição que ela está no sistema solar, ela é uma das únicas. encontramos já outros exoplanetas, mas nenhum ainda reconhecidamente com vida. Não quer dizer que não tenha, deve ter, deve ter muito mais do que aqui, fora da Terra. A questão não é essa, a questão que é o único lugar que nós temos. Um lugar onde o Cosmo é uma coisa praticamente impossível. Você consegue tampar a luz do Sol com o seu polegar. E no dia do eclipse, a Lua, que é muito grande, a maior Lua do sistema solar, também pode ser tampada com o seu dedo. O legal, importa a distância que você esteja. Mas, ao fazer isso, no momento do eclipse, a Lua é exatamente do tamanho do Sol. A possibilidade disso acontecer, dessa medida matemática, é praticamente zero. Tipo, é um entre bilhões. e, no entanto, toda a vida daqui. Toda a vida boa que é muito maior que amar. O bem é muito maior que amar o sempre. O bem sempre vem ser o final. Porque isso sempre vai existir no final. A vida. E o amor, mesmo matando o que ama, o amor nunca vai morrer. o perdão, o perdão, a paz, a igualdade, a irmandade. De uma terra onde ninguém tem que ter posses ou ter que se separar por religiões. Sei que até tenha, mas não precisa se separar. Não precisa aguardar um paraíso depois da morte ou um inferno sobre seus pés que faz com que você tema. Porque você já tem isso aqui, como diz John Lennon numa das músicas mais lindas da história da humanidade. Imagine. Mas só se pode determinar se esta ou não, se está ou não está enfrentando um caso desse tipo atravessando uma longa cadeia de raciocínio moral. Fulcrado primeiro em encontrar uma solução deontológica que pensemos deveres no estudo deles focado nisso, pensando nisso, baseado nisso, focado nisso como objetivo principal falhar em completar aquela cadeia, recorrer prematuramente à ética e não precisava porque a gente tinha feito errado. Porque a gente está pensando no futuro, em todo o futuro e quantas pessoas ainda existiram talvez mais do que já existiam considerando o número de pessoas que tem hoje. Nesse evento embarca um empreendimento dúbio apelando para os horizontes de valor substantivos que não são compartilhados por todos. Os concernidos sacrificam essa chance de julgar as reivindicações por reconhecimento definitivamente em formas que são vinculadas para todos. Nancy Fraser, amigos, e eu deixo de todo meu coração com vocês e dessa vez eu nem vou falar o que filosofia é e o que ela não é porque vocês já sabem. Obrigado, amigos de coração, por toda a audiência, por toda a participação, pelos likes, pelas perguntas, pelos comentários, pelos elogios. para todos que se inscreveram no nosso canal e que quiserem participar, por favor, fiquem à vontade todos vocês porque nós estamos aqui para lhes ajudar. Porque tudo que nos resta no fundo é ajudar as pessoas e os seres que amamos porque no fim eu não dá mais conta. Amigos, agora eu me despeço e até a próxima. a nossa conclusão da Nancy Fraser. Tchau para todos. Até mais, amigos.